Bang Bang A, Bang A, Sua Site Bang Bang A, Perdi o próprio nome Bang Bang A, Bang A, Sua Site Bang Bang A, Vigo com o outro nome Bang Bang A, Bang A, Sua Site Bang Bang A, Perdi o próprio nome Bang Bang A, Bang A, Sua Site Bang Bang A, Vigo com o outro nome Seus gritos tornam cada vez de vez Perdendo o mundo que chama outra vez Sou meu foco, desisti do seu roto Precisa de um esforço, ter visto faz o morto Seu escudo se desprende Bendigo bendigo, 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 bendigo Luzes vagão, neste imenso o teu coração Luzes vagão, o seu amor é tão vaga Luzes vagão, neste imenso o teu coração Luzes vagão, o seu amor é tão vaga Luzes vagão, neste imenso o teu coração Luzes vagão, o seu amor é tão vaga Luzes vagão, o seu amor é tão vaga Luzes vagão, o seu amor é tão vaga Luzes vagão, o seu amor é tão vaga